E aí galera, estamos aqui no Mercado Car, hoje está muito tranquilinho hein, temos umas naves aqui, é outra, golzão, outra, nas rodas antiga aranha hein, passatão nas áudio, golzão aí ó, que louco, olha o vectron mesmo, vectrones mano, e cadetes, olha esse cadete GSI mano, e aí, o que você me fala do cadetão GSI em vermelho hein, aí é louco hein, cadetão GSI filho, o bagulho é louco hein, outro carro que até tempo atrás você conseguia comprar barato mano, mano, isso aqui anos 90 cara, isso aqui anos 90, era GTI, GSI, Scorch R3, olha isso, olha como dava um ar de esporte no bagulho mano, esse é o melhor banco recaro que tem cara, ele só não tem a gaveta, a entrada de ar no capô, a última dona, de menina hein, vai tomando, olha esse golzão que o TK gravou esses dias, mais um carro feito pelo ZTEC, mano, quem acompanhou a saga do meu Gol, viu que eu fui lá no Gordo lá, e o bagulho é louco lá hein, eu cheguei a gravar esse carro desmontado lá ainda, olha que louco, olha a interna dele, ficou bonito hein mano, rouba a cena hein, muito bonito mano, legal pra caramba, ele tá com o banco do GTI 94 hein, aí ó, e aí ele fez no estilo de lá de fora o tecido, ó, louco né mano, da hora, ficou bonito, esses bancos aí ficou legal, me deu ideia esses bancos, me deu ideia, aí ó, o apesão aspirado, top, hora de meca, ó, olha que da hora, um golzinho bem esperto, viu mano, esses golzinhos aqui é esperto pra caramba, fuso captura que é gosto e cor, vermelhinho, marrom, olha esse marromzinho que tá embaçado, aí ó, e aí o argentino, o regtop no fuscão, vai não, cortar, barulho da lixadeira comendo, já era, já ganhou teto solar pô, garagem do argentino rapaziada, ó e esse aí faz Uber ó, é Uber ó, é Uber, aí ó, agora aqui já é uma pegada mais race, uma pegada mais antiga, já comenta aí, qual tipo de fusca, se fosse pra você ter, race ou antigo, agora pegou hein mano, um race ou antigo cara, aqui nós temos golzinho, não é as bananinhas, é outra, dá áudio, cara, nunca tinha visto, ó, banco recaro, mais um banco recaro da linha GTI 94 mano, eu tô falando isso porque ó, o alavanca é aqui e o banco é mais estreito ó, caraca mano, nós já vimos dois bancos do Gol GTI 94 nesse rolê, isso quer dizer o que? Que dois GTI 94 morreu, não por conta desses caras, pelo amor de Deus gente, alguma coisa no passado aí bateram, os G3 impecável hein mano, G4, G4, G4 já saiu no canal várias e várias vezes aí ó, da família Japa ali ó, é o quadrado JDM, GTS, GTS, é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá de brincadeira, o bagulho é da hora, hein? E aí? Vai tomando esse daqui, mano. Você tá de brincadeira, hein? Olha só. Bonito, hein, mano? Zero, zero, zero. E aí, galera. Beleza? Tranquilo? Opa, beleza? As máquinas aqui. O cara tá brabo demais, hein, mano? Só os GTIs, hein? Aí. Daqui já começa o que é assinado pelo Arton Senna, hein? Ó. Teto solar, mano. Você é louco. Golfão é vida, hein? Isso daqui era carro de... empresário. Empresário forte, mano. Olha aí, ó. Flow out. Da hora, hein? Da hora pra caramba, hein, mano? Zero esse carro, hein, mano? Isso daqui é música branca, cara. Esquece. Mosca branca do Zanho Azul. Tá a hora, hein, turma? Tapa na cara, mano. Olha aí. Dois gelizinhos de responsa, hein, mano? Isso é difícil encontrar, mano. Você tá maluco. Difícil encontrar um velhinho hoje com um GLzinho. Se eu encontrar, eu paro e já faço a proposta, mano. Não tenho dinheiro. Vou pedir pra minha mãe emprestar, sei lá. Vou pegar com a giota. Mas vou comprar, mano. Se liga, rapaziada. Que top, mano. Isso daqui é em Santo André, mercado cara, hein? Quem tá organizando esse evento? Somos Quadrado, mano. Você e ela. Que pode vir tudo que é carro, tá? Tudo que é carro, ó. Isso daqui é só carro de magnata, filho. Foi o empresário forte que tem esses carros. Foi no passado e é agora de novo, mano. Valeu, mano. Parabéns pelo projeto, hein? Aí, ó. A pose do empresário aí, rapaziada. Você é louco, mano. Batei essas naves aí. Top demais, galera. Você é louco. E agora nós vamos lançar a braba aqui, vai. Cadetão ou ômega? E aí? E agora, mano? Você vai num GSI com teto ou um ômega CD com teto, hein? Banco recaro ou banco de couro? Quatro cilindros ou seis cilindros? Hã? Eita, a briga é boa aqui, viu, mano? Hã? Hã? Ah, você é louco, mano. Eu acho que eu vou de cadetão. Eu vou de cadete. Eu vou de cadete, mano. Se eu achar um, eu compro também. Se eu achar um Cadete GSI vermelho, eu compro, mano. No preço, é claro, né? No preço. Lasanha, lasanha. É assim o que a gente se aplica, né? Isso, lasanha. Tem um teto lá na empresa. É, isso, isso. Tem um teto cada carro. E que tem as manhas? Se não tiver, não é tão bom. Se não, é tão bom. É, se é louco e cheia aquela ali, mano. Olha, nossa senhora. Meu Deus do céu. GTI e GTS. Vermelho e colorado, mano. Vai pegando, hein? Top. Estamos indo embora já, graças a Deus. Tudo certo. Encontro top. Gente boa. Carros bonitos. E é isso daí. Turbolike, comenta, compartilha, se inscreve. E bora pra outros conteúdos gigantes. Play! Tchau. 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 Obrigado.